Boa sorte. Eu estarei torcendo por você. Sempre. Você não tem avanços comigo? Não fiz o suficiente. Eu queria te dizer que o seu apoio hoje foi muito importante pra mim. Nós nos casamos pra que eu conseguisse um empréstimo pra salvar Montemor. Você tem medo de acabar sentindo alguma coisa por mim? Catarina, me perdoe por ter duvidado de você. Vamos deixar o que passou pra trás. Eu aceito me casar com você. Da mesma forma que você me deu a sua palavra, não, não deixe-me aqui sozinha. Por favor, eu não quero ir sozinha. Eu te amo. Afonso. Eu estou muito feliz, Afonso. Você não vai dormir na cama comigo? Mas como vamos sair daqui? Confie, princesa. Você está bem? Catarina. Catarina. Eu não vim aqui pra falar de amor. Nem dos verdadeiros. Nem dos duvidosos. Acabou. Acabou, Catarina. Eu Maßnahmen. Eu falo. Eu não vim aqui. Eu sinto таким, Senhor. Eu víos. Eu zigo. Eu... Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Se precisa sair daqui Eu só espero que seja a primeira gente me desce Você já vai cantar aqui Eu já vou cantar aqui Eu vou repetir Eu vou cantar aqui Eu vou cantar aqui Eu vou cantar aqui